A Polícia Civil, através da Draco 2, Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado, juntamente com a Sedan e também com o apoio do Ministério Público, deflagraram a Operação Cautário, que visa desarticular uma organização criminosa que invadiam terras públicas. A operação resultou no cumprimento de 14 mandatos de busca e apreensão, além da apreensão de bens e valores dos alvos investigados. Os mandados foram executados em diversas cidades de dois estados da Federação, incluindo Costa Marques, Seringueiras, Rolim de Moura, Cacoal, de Paraná, além do município vizinho de Rondolândia, do Mato Grosso. O nome da operação faz referência à área pretendida pelos invasores, denominada Resex, Reserva Extrativista Rio Cautário, localizada nos municípios de Costa Marques e Guajaramirim. A qual possui uma área de aproximadamente 146 mil e 400 hectares. A Sedan prestou todo o apoio necessário para a deflagração da operação na manhã de hoje, na Resex Rio Cautário. Assim como após a conclusão dos trabalhos realizados pela Polícia Civil, através da Draco 2, estaremos adotando todas as medidas necessárias para a responsabilização dos danos ambientais cometidos por todos os infratores. A Sedan reforça seu compromisso com um meio ambiente totalmente equilibrado para o desenvolvimento sustentável, assim como proteção integral às nossas unidades de conservação. Apesar da operação, as investigações continuam a fim de localizar outros integrantes da organização criminosas e, assim, serem mais pessoas conduzidas para a conclusão da investigação. As imagens são dele, Emmanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.